E aí, nação cruzeirense, tudo bem com vocês? Galera, chegando com o vídeo aqui rapidinho, né? Só passando antes mesmo para dar os créditos aqui ao canal do Samuel Venâncio, aqui no YouTube, o maior canal cruzeirense aí, né? Então estou dando todos os créditos aí e também pedindo vocês para deixar o like, porque sem o like não há distribuição do vídeo, né? Então ajuda a gente aí com o like e bora para o vídeo, valeu! O Cruzeiro lavando a roupa suja, já falamos mais cedo sobre toda a situação que teve no vestiário, o desabafo de Paulo Pessolano, o pronunciamento também do Ronaldo, pedindo mais um voto de confiança de que vai tirar o Cruzeiro do hospital. Foram as palavras usadas pelo Ronaldo e, claro, o torcedor ainda passando domingo na bronca, depois de mais uma derrota para o América e o Cruzeiro com os mesmos erros apresentados neste início de temporada e tendo mais uma semana para o técnico Paulo Pessolano corrigir tudo, mudar a rota que seja aí também essa situação de vestiário, essa bronca entre os jogadores e o Pessolano também, o D'Alessandro ali apaziguando a situação que isso seja uma união ainda maior entre os atletas para tirar o Cruzeiro dessa situação. O começo, todo mundo sabe, é muito ruim na temporada de 2023 e daqui um mês tem a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, que foi eliminado hoje no Campeonato Paulista, perdeu nos pênaltis para o Ituano. O Cruzeiro então terá aí a volta a Série A, uma das mais difíceis disputas de Série A da história, com todos os grandes marcando presença. Então, é uma semana que começa nesta segunda-feira até sábado, quando tem o jogo da volta contra o América no Independência e o Cruzeiro aí, uma missão, pelo que está jogando, praticamente impossível. Mas a gente sabe que no futebol tudo é possível, então pelo menos uma atuação diferente, porque esse torcedor merece, é o que todo mundo espera no duelo diante da equipe do América no próximo final de semana. A reapresentação então nesta segunda, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, cinco dias de treino na Toca da Raposa 2. Com o Pessolano, aguardando pela regularização do lateral esquerdo o Marlon e ainda o anúncio oficial do Richard. Se bem que o Richard, como não atuou ainda nesta temporada, mesmo se estiver regularizado, o Cruzeiro ainda não oficializou a contratação, não deve ter condição de atuar já nesta partida diante do América. O Marlon não, se estiver regularizado, acho que pode ser sim opção para o técnico Paulo Pessolano. Quanto à busca por zagueiro, um nome que a gente antecipou aqui, Luiz Felipe, 29 anos, não vai ficar no Santos, tem o interesse dele, do staff e o Cruzeiro, tem uma conversa, mas o empecilho é, o Santos teria que pagar uma parte do salário. Cruzeiro topa, mas com o Santos pagando uma parte do salário, como o jogador não será aproveitado, o Cruzeiro pagaria uma parte e o Santos se livraria de outra parte do salário, melhor do que ficar com o atleta lá encostado, já que não vai utilizar o jogador. O fato é que o Cruzeiro está conversando com algumas opções, mas esta aí que a gente trouxe do Luiz Felipe tem o interesse, é real, mas falta esta liberação do time da Vila Belmiro. Cruzeiro que volta a treinar nesta segunda-feira e agora terá um dia a mais de treino pensando no jogo da volta contra o América, porque a Federação Mineira de Futebol confirmou que a partida de volta será no domingo, às seis horas, no Independência, mando do América e não no sábado. Esse jogo poderia ser sábado, mas vai ser no domingo, transmissão apenas do Premier. Domingo, seis horas, Independência. Se o Cruzeiro for eliminado, terá aí um mês praticamente de treinos até a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, falei ontem, Corinthians foi eliminado também no Campeonato Paulista, ou foi eliminado pelo Ituano no Campeonato Paulista e também vai ficar todo este período treinando até a Série A do Campeonato Brasileiro. Se o Cruzeiro avançar, se conseguir tirar esta vantagem do América, aí faz os dois jogos da final. Teria até uma pausa aí por causa de data FIFA. Mas enfim, a reapresentação é hoje na toca e vamos aguardar o que vai fazer o técnico Paulo Pessolano nesses seis dias querendo aí virar totalmente a chave depois de tudo que aconteceu sábado lá na Arena do Jacaré. A expectativa é de que o Cruzeiro anuncie nessa semana a contratação do volante Richard, que já está trabalhando há alguns dias. Faltava uma liberação do Ceará para assinar contrato de empréstimo até o final da temporada. E o Marlon, que já foi anunciado, deve treinar normalmente com o elenco, esperando a regularização. Se estiver no beat da CBF, pode ser opção para o sábado, para o domingo, melhor dizendo, contra o América, porque o Marlon vinha jogando normalmente lá no futebol da Turquia e chega pronto para ficar à disposição do técnico Paulo Pessolano. Enquanto isso, a diretoria no mercado falando com os zagueiros para tentar reforçar o setor defensivo, que é o que mais preocupa a todos neste momento na toca da Raposa 2.